Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como alterar a cor do título dos produtos no Shopify utilizando o tema Waterhouse. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que iremos fazer é acessar o site shopify.com e aqui nós iremos acessar a nossa conta pelo lado direito superior, clicando no botão fazer logo. Então basta sacar com sua e-mail e senha. Será então aberto o painel da Shopify e aqui o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção de loja virtual. Então basta clicar. Será então aberto a página de temas e aqui na página de temas nós vamos então ter o nosso tema, que é o tema Waterhouse. E aqui no tema Waterhouse basta vir no lado direito, onde está o botão de três pontinhos e basta você clicar pra abrir. Será aberto um novo menu e aqui nós vamos clicar no botão editar código. Então basta clicar. Com isso será aberto a página dos arquivos do nosso tema Waterhouse. Então aqui no lado da esquerda vai ter a barra lateral com todos os arquivos, porém o que nós iremos fazer é vir acima, onde está escrito filtrar arquivos. Nós vamos clicar nessa barra e vamos digitar o seguinte, CSS. Então basta escrever CSS e após você escrever vai aparecer o arquivo chamado tm.css. Nós vamos clicar. Será então aberto o arquivo de CSS e esse arquivo aqui é onde fica todas as configurações da sua loja. A parte visual, então tudo que você vê, as cores, tudo está configurado nesse arquivo. Porém o que nós vamos fazer é descer até o final, até a última linha. Então vamos, podemos pegar aqui do lado a barra da direita e descer até o final. Ao chegar ao final vamos então ter a última linha e aqui na última linha ela vai fechar uma tag. Então vai ter um símbolo aqui de chaves. O que a gente vai fazer é vir no final da linha e apertar duas vezes o Enter para pular a linha. Se você quiser você pode pular até duas vezes para a linha e vamos então deixar aqui a linha em branco no CSS. E o que iremos fazer a seguir é acessar o site hostube.net. O link dessa página está na descrição, onde aqui tem o código para alterar a cor do título do produto. Então basta acessar essa página, vir na opção do script e clicar no botão clique para copiar o script. Basta clicar. O script então será copiado. Vamos voltar para o Shopify. E aqui na linha que a gente deixou em branco basta dar um CTRL V para colar. E após colar, agora para você escolher a cor, no código tem a opção color. E aqui tem o código da cor que é o hashtag e depois o código da cor. E é nesse campo que você vai colocar a cor que você desejar. Se você não souber qual é o código da cor, basta você voltar no site do hostube.net. E aqui vai ter a opção site para escolher a cor. Então basta clicar. Será então aberto o site para você escolher a cor. E aqui ele vai ter toda a palheta de cores. Então você pode escolher a cor que você deseja utilizar e também pode escolher a tonalidade. Então você vai escolher a cor que você deseja. E após você escolher a cor, vai vir aqui em cima onde vai estar escrito o hex e o código da cor. Então jogo da velha ou hashtag e o código da cor. Basta você clicar em cima, ele já vai selecionar. Então dá um CTRL V para copiar. E agora então vamos voltar para o Shopify. E ao voltar aqui no Shopify, então vamos vir aqui onde está o nosso código. Então vamos vir do jogo da velha, então da hashtag. E selecionar todo o código até antes do ponto e vírgula. Vamos apagar, então dá um CTRL V para colar o novo código. E após colar o novo código, agora podemos vir no lado direito superior e clicar no botão salvar para salvar as alterações. Prontinho, agora as alterações já foram salvas com sucesso. Então se você acessar a sua loja e ao entrar em qualquer página de produto, agora você pode ver que a cor do texto do título do produto já foi alterada com sucesso para a cor que você escolheu. Então com isso agora você já conseguiu alterar a cor do título dos produtos corretamente aqui no Shopify. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!